O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do ForexPro Hoje vamos te falar ainda sobre a Redimmon Como sabes se acompanhas o nosso canal do Youtube ou então o nosso site forexpro.pt Sabes que há poucos dias atrás falámos sobre a Redimmon e então fizemos uma análise completa à Redimmon e chegamos à conclusão que é um esquema pãozinho brasileiro que fala em 250% de retorno do investimento Ou seja, se termos em conta só termos em conta o valor investido dá 150% caso não recrutes nenhuma vítima para o esquema mas caso sejas um scammer e recrutes bastante vítimas para o chegamento desde que os ganhos vão ser muito maiores então como já tínhamos dito era um negócio era um negócio fictício que não tem licenças, não tem minas, não tem diamantes não tem nada basicamente é assim se não com os diamantes no ar que são comprados noutro lugar não são lapidados pela própria PayDiamond nem por empresas parceiras não tem qualquer relação são diamantes que qualquer pessoa até pode comprar e então daí é apenas um desforço para que as vítimas ainda acreditem e irem bastante bem neste esquema pose e então não estamos aqui novamente para falar para analisar a PayDiamond porque já analisamos os scammers à conclusão que é um esquema pose mas no caso estamos hoje a colocar este vídeo para falar sobre o processo que tem na justiça do Brasil contra PayDiamond e que nenhum nenhum scammer fala como como já deve ter percebido nenhum scammer fala e nenhum scammer vai querer falar ou então se falarem vão dizer que quer mentir ou então que que não se passa nada para que as pessoas continuem então ainda investindo dinheiro neste esquema pose então como aqui podes encontrar no nosso artigo basicamente tudo que descobrimos sobre o o esquema pose PayDiamond na nossa análise mas então agora vamos a provas concretas porque também muitas vezes as pessoas perguntam ah mas isso são provas não são? são provas e então agora temos uma prova e então aqui neste caso não existe desculpa que não é prova ou então que foi publicado no outro site e temos aqui a prova que é a prova do site do Tribunal de Justiça de São Paulo do Poder Judiciário e então aqui neste site como podes ver está aqui os dados do processo está aqui o número do processo qual é que é? também está a classe inquérito policial área criminal e aqui o assunto temos então crimes contra a economia popular que são que é neste tipo de crime que se enquadra os esquemas Ponzi e também os esquemas em pirâmide então neste caso como temos aqui um esquema Ponzi em que o dinheiro dos novos investidores é usado para pagar os antigos investidores porque aqueles diamantes que eles mostram para já não são PayDiamond e em algum lugar também não vendem diamantes que lhe serve só para disfarçar o próprio esquema o próprio Ponzi e então temos que os esquemas Ponzi na justiça brasileira são considerados como crimes contra a economia popular e então aqui podes ver todos os detalhes do processo que existe sobre a justiça do Brasil contra PayDiamond então podes ver aqui que começou no dia 11 de Abril de 2016 e a última atualização a data que estamos a publicar este vídeo foi no dia 21 de setembro de 2016 e então tem aqui todas as informações quais são os dados da delegacia que são os dados do posto de polícia no Brasil e então também quais são as partes do processo temos então nas partes do processo o autor deste processo que é a justiça pública do Brasil e os indiciados são a PayDiamond Joias que é uma empresa também fictícia e também temos aqui mais um indiciado que é o Francisco Z. dos Santos mas as partes principais é a justiça pública do Brasil e a PayDiamond então aqui podes encontrar nas movimentações todas as informações o que é que se passa é em que estado é que está o processo contra a fraude PayDiamond podes encontrar aqui basicamente tudo e então para aquelas pessoas que ainda não acreditam então temos aqui um documento de PDF um documento do Tribunal de Justiça Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo da 2ª Vara Criminal em que então aqui falo e apresento tudo tens aqui também o número do processo diz aqui qual a classe e o assunto enquete policial crimes contra a economia popular os indiciados são a PayDiamond Joias e outros e então temos aqui como podes ver a prova como estão a ser processados no Brasil pela justiça pública por crimes contra a economia popular então já sabes isto antes de terminar o nosso vídeo também ainda vamos dizer que agora cada vez mais começam a aparecer novos alertas já noutros países onde começam a recrutar mais vítimas como é o caso da Argentina e então tem aqui um periódico Tribuna da Argentina a falar que apareceu uma nova estafa piramidal apareceu uma nova fraude em pirâmide em dólares e então vale mais ou menos como funciona este esquema Ponzi e então antes de terminarmos o nosso vídeo não esqueces de de segurar o nosso site em forexpro.pt também de acompanhar o nosso canal do Facebook e o nosso canal do Youtube pois já sabes por este vídeo é tudo mas não esqueces de estar sempre para tentar as novas análises e também alertas de Ponzi ou de Ips pois já sabes não esqueces de subscrever